Bom dia a todos, vídeo boletim, ondas do sul, manhã de sábado, como vocês podem ver, vento leste na costa gaúcha, confirmando as previsões. Ontem tivemos a tarde toda sem vento, contrariando as previsões passadas pelos gráficos aí de previsões dos sites especializados, previsões da Oceânia. Hoje, ao contrário também, estava previsto a corrente estar parada, as ondas que abram com meio metro, deu pé de sol, não há chuva, conforme a previsão, não está chovendo agora, faz calor na costa gaúcha, meio metro, com formação regular aqui no trângulo aí, em frente ao parador, ondas do sul, lembrando a todos que o ressacão, nosso ressacão de descontos, super promoção aqui da São Parador, está já funcionando aqui. E só para vocês terem um exemplo, nós temos todas as marcas de surf, as melhores marcas de surf, em torno de 40% até 50% dos descontos, para terem uma ideia, 4 brunhas estão saindo em torno de R$ 99,00, 4 camisetas, R$ 99,00 e por aí vai, uma sessão de descontos em batidas. Para as informações, acompanha ao vivo, basta abrir a sua janela de frente e filmar, ondasdossul.com.br, família Ondas do Sul, há 16 anos, o seu surf começa aqui.